Fala aí pessoal, tudo beleza? Há um tempo atrás eu postei um vídeo dessa parafusadeira aqui no canal e depois teve muita gente falando que comprou a máquina, que já tinha recebido e gostou bastante da qualidade de construção dela e também da força. Depois eu postei uma enquete aqui no canal perguntando qual máquina que vocês queriam. Uma parafusadeira tipo esse modelo aqui um pouco mais compacta ou uma mini esmerilhadeira. Dos modelos que eu postei lá na enquete, quem ganhou a votação foi a parafusadeira. E no vídeo de hoje nós vamos falar dessa parafusadeira da marca Chigo. Chigo, Chigo, não sei como que se pronuncia. Vamos fazer vários testes com essa máquina, além de desmontar ela para ver a sua construção interna. Se você gostar do conteúdo, não esqueça, deixe o seu like, deixe o seu hype, que ajuda bastante nas recomendações do YouTube. Não esqueça também de confirmar a sua inscrição, beleza? Bora lá! Esse é o pacote que veio, a parafusadeira. Por fora do pacote só veio a etiqueta mesmo, veio desse jeito mesmo. Aí ela estava fechada aqui na ponta, mas chegou tudo intacto, sem nenhum problema e veio todos os acessórios. O que vem aqui nesse pacote? A máquina, que é o principal, a bateria do mesmo padrão de algumas máquinas que a gente já testou aqui no canal. Veio também esses bits, um bit, deixa eu tirar aqui do saquinho. Veio esse bit aqui, tamanho PH1. Veio também esse bit sextavado, tem um magnético ali dentro. E também uma chavinha Torx. E essa chavinha serve para você tirar essa proteção aqui de trás, se você quiser. Ela encaixa certinho aqui nos parafusos. E aqui nós temos o carregador. Esse carregador que chegou aqui para mim, ele é desse tipo chato aqui, o terminal chato. E veio esse adaptador, mas esse adaptador não serve aqui nos padrões de tomadas brasileiras. Para dar certo com as tomadas brasileiras, teria que ser um adaptador nesse jeito aqui. E aí você pluga o carregador e dá para usar também. Depois eu vi lá que tinha a opção de padrão europeu e padrão americano. Mas até o momento, quando eu peguei essa máquina, tinha apenas essa opção aqui. Aqui nas especificações técnicas desse carregador, diz que ele carrega a 1A, 16.8V até 18V. É um carregador bem leve, mas aqui tem um LED indicativo de carga de bateria. Vermelho carregando, verde completamente carregada. E para conectar na bateria, já pluga direto aqui na bateria mesmo. E quando eu plugar na tomada, ele vai acender o LED vermelho, porque aqui nós temos uma bateria conectada. LED vermelho. Se a bateria completar a carga, ele vai mudar essa cor do LED para a cor verde. Eu vou deixar a bateria para finalizar essa carga, enquanto nós desmontamos essa parafusadeira. Máquina completamente desmontada. E esse é aquele momento que você deixa seu like, deixa seu hype aqui no canal para ajudar. E se possível, se inscreva também, que isso ajuda bastante. Bom pessoal, vamos lá. Questão de qualidade interna, começando aqui pela carcaça. Não tem absolutamente nada de rebarba. Espessura aqui dos plásticos, todos os locais de apoio, uma espessura bem considerável. A espessura da borracha aqui também, uma boa espessura. Esse é o lado esquerdo da carcaça. Esse daqui já é o lado direito. Muito bem construída mesmo. Essa máquina aqui, essa carcaça, diferente de alguns outros modelos, aqui na parte de trás, geralmente seria essa peça que faria o apoio aqui do rolamento do induzido. Nessa daqui, essa peça preta é apenas acabamento. Não tem nenhuma outra função, apenas acabamento. O rolamento, ele é apoiado direto aqui nessa carcaça. Até tem os locais de fixação aqui desses dois parafusos. E depois que essa carcaça estiver fechada, vem essa peça preta. E atrás dessa peça preta, vem essa peça metálica aqui. Que, segundo o anúncio, é para dar pancada na máquina. Indo aqui para a parte do motor, nós temos uma placa que tem as mesmas características daquela máquina, que são os MOSFETs bem maiores do que algumas outras placas de parafusadeiras que já testamos no canal, e a ausência de dissipador de calor. Como eu já tinha falado no vídeo daquela máquina lá, esses MOSFETs, por eles serem maiores, eles aguentam uma corrente maior, uma amperagem maior, e esquenta menos, por isso essa ausência desse dissipador aqui na placa. Aqui nós temos os demais componentes eletrônicos, os circuitos integrados que fazem o controle aqui desses MOSFETs. Esses três pontinhos aqui são os LEDs indicativos de carga de bateria. Os cabos da bobina desse motor já saem direto aqui do motor e vai para a placa, não tem nenhum jumper. Tem um mastigadinho nesse cabo azul aqui, mas isso aqui não atrapalha em nada. Detalhe aqui do gatilho, para quem quiser ver. E na questão de medida desse estator, ele é um estator que tem 12 milímetros de comprimento de área útil, tá pessoal? Essa parte metálica aqui que conta no estator. Não adianta eu pegar essa medida total aqui que não faz diferença nenhuma. É que essa parte metálica tem 12 milímetros de comprimento e o diâmetro desse estator é de 47.8. 48 milímetros de comprimento. Aí esse motor é um motor 12 por 48. 12 de comprimento, 48 de diâmetro do estator. Na parte do induzido, ele também vai ter os 12 milímetros aqui de comprimento dessa parte útil e o diâmetro desse daqui, praticamente uma polegada, 25.8 milímetros. Esse induzido, ele não tem nenhuma marca de balanceamento. Provavelmente ele já deva estar balanceado. Pelo menos no teste que eu fiz rápido ali funcionando a máquina, não teve nenhuma vibração. E aqui nós já entramos na parte de engrenagens. Um primeiro detalhe que eu tinha reforçado naquela máquina lá, que era a espessura dessa peça aqui. A princípio parece que é a mesma caixa de engrenagens, se não for a mesma, são bem semelhantes aqui no conjunto. Essa peça que faz o travamento aqui da seleção de engrenagens, alta rotação e baixa rotação, também tem uma espessura bem considerável. As engrenagens tem aquelas mesmas características. A primeira aqui, ela é uma engrenagem mais estreitinha, que ela pega a rotação direta do induzido. Da medida que vai aumentando aqui a carga de torque nessas engrenagens, vai aumentando também a espessura dela, a altura em relação aqui à bancada de cada uma dessas engrenagens. A caixa de controle de torque dessa máquina tem esferas. Ali são realmente esferas, que é essa peça que fica travada lá dentro. Na medida que você aumenta a carga de torque, fica mais difícil dessa peça pular as esferas, fazendo assim aquele controle mecânico de torque. Ela fica ali dentro dessa forma e fica pulando ali conforme o torque que você selecionou. Aqui na coroa de torque, caiu uma esfera ali dentro. E nessa última peça aqui, já dá para ver também a questão do acoplamento final aqui no eixo do mandril. Ela tem uma parte reta e a outra parte um pouco abaulada. Essa peça daqui é aquela que faz a seleção de torque e rotação. Ela empurra essa peça inteira aqui para frente. E essa peça daqui, ela faz o acoplamento nessa peça. Repare que ela tem o encaixe certinho aqui dos dentes, que vai travar ou não a rotação dessa peça nesse conjunto. Depois, pessoal, eu vou fazer um vídeo a questão de diferença real entre parafusadeiras de impacto, chaves de impacto, parafusadeiras com função de perfuração de impacto, para ficar um vídeo bem completo. Por isso, se inscrevam no canal para não perder esse conteúdo, beleza? Bom, esses eram os detalhes que eu queria mostrar para vocês. Construção interna dessa máquina. Agora eu vou montar ela já para a gente começar os testes. E agora eu vou montar ela já para a gente começar os testes. E agora eu vou montar ela já para a gente começar os testes. Máquina completamente montada. E sobre os aspectos visuais dessa máquina, eu não falei no começo do vídeo. Todas essas partes de coloração vermelha, é textura plástica normal. Todas essas partes pretas aqui no cabo tem a textura emborrachada. E nessa parte emborrachada, ela tem uma textura semelhante àqueles recartilhados, que geralmente tem alguns metais, tipo o peso de academia, para você ter uma pegada, um grip melhor na mão. Então, nessa parte da bateria, essa parte preta é plástica e a parte vermelha é emborrachada. Aqui no botão de seleção de velocidades, pressionando aqui do lado direito, ela gira no sentido horário, pressionando do lado esquerdo, ela gira no sentido anti-horário. Não sei se essa característica nesse botão é proposital, mas quando você pressiona ela no sentido de rotação horária, ele fica completamente alinhado e faceado com a carcaça da máquina e quando você joga no sentido anti-horário, ele fica um ressalto do lado esquerdo. Isso não atrapalha em nada, a pegada que eu tenho na parafusadeira é com a mão direita, a pegada destra. Aqui na parte frontal, nós temos um LED para iluminação da área de trabalho, um LED bem forte e também temos o engate rápido 1 quarto para essa máquina. onde você vai conseguir usar bits e brocas com esse padrão hexagonal. Aqui na parte superior, nós temos o seletor de rotação mecânica, onde no nível 1, ela será baixa rotação com alto torque e jogando para a velocidade 2, ela terá uma alta rotação com um torque mais reduzido. Do lado aqui, tem o clipe para você pendurar na cintura da calça ou num cinturão também e essa parte de trás, segundo o anúncio, fala que é para você dar pancada com a máquina. Eu não recomendo isso, pois nessa máquina tem uma placa eletrônica e pancada pode sim danificar a solda dos componentes, levando à falha de funcionamento dessa máquina. Do lado esquerdo aqui, nós temos os LEDs para indicação de carga da bateria e aqui temos a etiqueta com a marca, Chigo, Chigo. E do lado de cá, nós temos a etiqueta com as características, informações técnicas dessa máquina. Aqui fala que ela é uma máquina 18V, mas 18, 17 e 16V é tudo a mesma coisa. Todas elas funcionam com 4 células na bateria e na tensão de 16V, 16.8V para ser mais exato. Engate de 1 quarto, rotação até 2.000 rotações por minuto na alta e até 500 rotações por minuto na baixa. Mas essa característica aqui foi a mesma questão nessa máquina. Nessa daqui, também falava que tinha essas mesmas rotações e nos testes ela ficou ali com 1.000 rotações na alta e 300 mais ou menos na baixa. Pela questão da caixa de engrenagens e placa eletrônica dessa daqui, acredito que vai ser a mesma coisa do que aquela máquina lá. Já aproveitando o embalo dessa questão da rotação, eu coloco esse bit com essa faixa refletiva. Aqui vocês conseguem ter um visual melhor da diferença de rotação na baixa rotação e na alta rotação. Começar aqui com a baixa rotação. Ficou em aproximadamente 320 rotações por minuto e na alta rotação Ficou em aproximadamente 1.050 rotações por minuto. Exatamente o que essa máquina tinha nos entregado. Se tiver o mesmo torque dessa daqui, está ótimo. Sobre o peso dessa parafusadeira Apenas a bateria tem o peso de 218 gramas Apenas a parafusadeira 651 gramas E a parafusadeira com a bateria vai para 869 gramas Uma máquina bem leve e bem compacta também No teste do torque dessa parafusadeira Vou usar esse pedaço de toco aqui que eu já tenho usado ele aqui no canal E a parafusadeira eu vou começar no torque nível 1 E vou subindo de 2 em 2 1, 3, 5, 7 Até chegar no nível 21 Vou começar com a alta rotação Se eu sentir necessidade Eu jogo para a baixa rotação O parafuso que eu estou utilizando É um parafuso 4,5 por 60 milímetros Nível 1 Agora no nível 3 Nível 5 Nível 7 Nível 9 Nível 11 Nível 13 Um detalhe pessoal Estou controlando aqui no gatilho Se eu pressionar ele completo Ele vai na velocidade máxima Mas nível 13 Nível 15 Nível 17 Nível 19 E nível 21 No teste de controle mecânico Dos níveis de torque dessa máquina Ela mostrou um torque bem progressivo Desde um torque bem suave Até um torque mais agressivo Onde no nível 21 Que é o nível máximo da coroa de torque Ela conseguiu cravar completamente Esse parafuso 4,5 por 60 na madeira E ainda em alta rotação Não precisou de jogar para a baixa rotação Se você for fazer parafusamentos com frequência Se for parafusamentos mais pesados Recomendo vocês a colocarem em baixa rotação Para vocês reduzirem o esforço do motor dessa máquina Aqui eu fiz dessa forma aqui Só para teste mesmo Para ficar um teste mais rápido E eu não vou utilizar essa função de perfuração Para colocar parafusos Você pode danificar a sua máquina Eu estou reforçando isso pessoal Porque sempre aparece um ou outro falando Coloca um parafuso na função máxima No torque máximo para a gente ver Pessoal se eu fizer isso Eu acabo induzindo Quem não tem conhecimento a fazer o mesmo E pode danificar a máquina Beleza? Todos esses testes de parafusamento Utilizei a função de parafusamento Do controle de torque da máquina Se você precisar de um parafusamento Mais forte do que esse Acima do nível máximo dessa coroa de torque Pega uma parafusadeira de impacto Fechou? No teste de perfuração em madeira Eu vou utilizar essas brocas helicoidais De 6, 8, 10 e 12 milímetros E também essa broca espiral de 1 polegada Vou começar com a alta rotação da máquina E quando eu sentir necessidade Eu jogo para a baixa rotação com alto torque Broca de 6 milímetros em alta rotação Foi tranquilo Nem sentiu a máquina Broca de 8 milímetros Ainda em alta rotação Foi tranquilo também Broca de 10 milímetros Alta rotação Tranquilo também 12 milímetros Aqui ela já começou a ter uma queda de rotação considerável E agora indo para a broca de 1 polegada Vou começar em alta rotação Na hora que ela parar Eu jogo em baixa rotação Tá a coroa de torque ativada Joguei na função de perfuração Aqui ela já parou Vou jogar para a baixa rotação com alto torque Vou começar o furo aqui novamente Nessa daqui ela vai embora Baixa rotação com alto torque Vou fazer mais um furo aqui Ainda em 1 polegada Pessoal Durante a perfuração Quando ela está com a broca em contato Ali com a madeira O LED abaixa O LED abaixou um nível aqui Mas assim que para a perfuração Ele imediatamente acendeu Deixa eu tentar mostrar isso aqui para vocês Um LED apagado Mas na hora que solta o dedo aqui do gatilho Já acende novamente E para o teste de perfuração de metal Essa chapa que ela tem 2.8 milímetros de espessura E essa broca escalonada Que ela vai até o diâmetro de 1 polegada Ou 25 milímetros Vou começar essa perfuração em alta rotação E na hora que ela abrir o primeiro furo aqui na chapa Eu já vou jogar para a baixa rotação Vou utilizar o fluido de corte solúvel em água Para fazer o resfriamento da broca Aqui já abriu a chapa do outro lado Joguei para a baixa rotação Aqui já abriu a chapa do outro lado E aí Pérez Pérez Aqui ela desarmou pessoal, não vou forçar mais, chegou no limite do motor da máquina, ela teve a perfuração de praticamente 18 milímetros na baixa rotação com uma broca escalonada. Já tinha até terminado de fazer todos os testes, estava até preparando aqui para fazer a capa do vídeo e tentei desmontar essa bateria para ver como que ela era por dentro. Já tinha tentado antes, mas não tinha conseguido. Esse tipo de bateria, elas tem 4 travas simultâneas, até deu uma marcada numa das travas aqui. Coloquei chave de fenda aqui pelo fundo e consegui soltar essas travas. Deu bastante trabalho, mas tivemos acesso aqui ao pack de células. Segundo, a etiqueta dessa bateria, 18 volts, 2 amperes. 18 volts a gente sabe que é só marketing, 16, 17, 18 volts, é tudo a mesma coisa. Da mesma forma das baterias 18, 19 e 21 volts. Essa bateria aqui, ela fala que tem a capacidade de 2 mil mini amperes, mas as células desse pack são células 18650 de 2 mil e 500 mini amperes. É uma vantagem aí, uma capacidade adicional nesse pack de baterias. E aqui na parte eletrônica dessa placa, nós temos aqui o pino para carregamento. Esse jack aqui no meio aqui, ele é o local que faz o carregamento pelo pino do carregador. E aqui nós temos 3 pinos, onde um pino é o que faz a alimentação lá na máquina, o outro pino é o negativo. E esse pino central aqui é para aqueles carregadores que tem aquela estação de carga que você só encaixa a bateria. A voltagem entra nesse pino central e essa placa da bateria vai fazer o balanceamento de carga nas células de forma independente para ter um carregamento melhor e prolongar também a vida útil desse pack de baterias. Aqui vocês conseguem ver esses sinais aqui, B+, B3, B2, do lado de cá também B1. Isso é responsável por carregar cada uma das células de forma independente. Beleza? Então tá aí esse pack que eu nunca tinha mostrado aqui no canal, como ele é por dentro. Bom pessoal, então tá aí mais uma alternativa de parafusadeira compacta, desses modelos mais curtinhos, sem mandril, apenas com encaixe sextavado de 1 quarto. Uma máquina bem leve, bem forte para o seu tamanho. Só reforçando com vocês, aquela perfuração que eu fiz de 1 polegada na madeira e também de 18mm naquela chapa de metal de quase 3mm de espessura é uma perfuração pesada para essa máquina. Na chapa de metal ela chega, desarmou ali. Se eu forçasse ela ia mais, mas assim, o risco de danificar a máquina é grande. Se você for fazer esse tipo de perfuração com frequência, esses diâmetros maiores, recomendo vocês apegarem uma máquina mais forte para vocês não danificarem o equipamento por mau uso e depois falar que o equipamento não presta. Se você gostou do conteúdo, não esqueça, deixe seu like, deixe seu hype, que isso ajuda bastante. Se inscreva no canal também, vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!